A Associação Brasileira dos Criadores de Girolando realizou o primeiro dia de campo do PMGG, o Programa de Melhoramento Genético da Raça, durante a Mega Leite 2015. O evento aconteceu no Centro de Performance Girolando, localizado no IFTM, Instituto Federal do Triângulo Mineiro, no Campo Zuberaba, Minas Gerais. Na ocasião, houve o lançamento do sumário de machos e fêmeas do PMGG, elaborado pela Girolando e a Embrapa Gado Leite. É um grande banco de coleta de dados para a raça, que poderá gerar isso futuramente, vários trabalhos e muita coisa nova para o Girolando. O touro 5º 8º Florim Marker Donato tornou-se positivo com 130,20 kg para PTA Leite. E o reprodutor 3 quartos Abdu Lord Lili Santa Luzia atingiu o PTA de 113,29 kg de leite. Ambos pertencem ao portfólio de touros Girolando da CR Velagoa. E vários reprodutores em teste de progênico com previsão de resultado para os próximos anos, como o Eros, como o PH Arquiteto. Depois a gente tem a previsão de resultado também de Curió, Napolitano. São os touros que a CR Velagoa trabalha hoje e que terá o resultado no próximo ano. Também foram apresentados os animais aprovados na terceira prova de pré-seleção de touros jovens ao teste de progênico Girolando. Participaram desta edição 68 machos com idade entre 19 e 46 meses, oriundos de rebanhos associados da Girolando. Os animais passaram por avaliações de características reprodutivas, conformação, manejo, temperamento e saúde animal. A gente faz uma avaliação dos animais através de pedigria, análise de pedigria, análise de lactação da mãe, valor genético principalmente das mães, dos futuros touros para o teste de progênico. E em cima disso nós vamos buscar esses animais para que venham a esse centro de performance permanecer aqui conosco de janeiro a julho, quando a gente divulga os resultados, onde nesse período a gente efetua as avaliações. O teste de progênico é um importante aliado da CRV Lagoa como fonte de genética.